Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Hoje nós vamos contar uma história fantástica, uma história de arrepiar mesmo para quem gosta de ciclismo, que foi a decisão do Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada de 1972, disputado em Gap, na França. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. O Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada de 1972 foi disputado na cidade de Gap, na França, que fica bem no pé dos Alpes franceses, uma região que já começa com algumas montanhas. E essa prova de 1972 foi uma prova duríssima, duríssima. Todos os campeonatos mundiais são provas difíceis, mas tem algumas que são ainda mais difíceis. Essa daí era uma prova de 272 quilômetros e que fazia 18 voltas no circuito de aproximadamente 15 quilômetros. E nesses 15 quilômetros de cada volta, havia duas subidas. Uma de 2 quilômetros e pouquinho, um pouco mais suave, e uma de 3 quilômetros e 100 metros, com aproximadamente 4,5 de inclinação. 4,5 de inclinação, 3 quilômetros e 100, não é lá uma grande subida. Mas se você fazer isso 18 vezes em sequência, vai minando, minando, minando. E o que acrescentava mais ainda terror naquela corrida é que o sol estava escaldante. A temperatura durante toda a prova variou entre 38 e 40 graus. Vocês imaginam o que é correr 272 quilômetros, com uma temperatura na casa dos quase 40 graus, e passando por duas subidas a cada volta. Ou seja, 36 subiram. Na equipe italiana tinha 10 ciclistas. Nesse momento da prova, que vocês vão ver daqui a pouco, havia, dos 10 italianos, só um havia abandonado. Dos 89 ciclistas que largaram, 47 haviam abandonado a prova. Não terminaram a prova, 47. E vinha um grupinho destacado de mais ou menos 6 ou 7 ciclistas destacado, e um outro grupo a quase 10 minutos desse grupo, e o restante não terminou simplesmente. E quando surge a imagem, nós temos aí um ciclista mais ou menos destacado, já é a última reta para a chegada, uma chegada num falso plano, uma subida meio leve, mas uma subida que vai apertando, e pior, com o vento contrário, um vento meio de través vindo da direita, e esse ciclista já bastante cansado ali no final da prova, e o bloco com 6 ciclistas tentando alcançá-lo. Esse ciclista que surge um pouco destacado aí na frente é um italiano, defendendo a equipe italiana. Vocês sabem que o campeonato mundial é corrido por países, defendendo a equipe italiana. O nome dele é Franco Bitossi. Ele já ganhou 21 etapas do Giro de Itália, já ganhou 4 etapas do Tour de France, Giro da Lombardia, já ganhou também Volta da Suíça, enfim, ele já ganhou diversas provas, um super ciclista, mas quando ele entra na reta, é uma reta longa, mais ou menos em subida, e que para piorar ainda está com um vento de través vindo de frente, mas do lado direito. Vocês podem ver que ele se encosta no canto, ele vai para o lado direito da pista, lado esquerdo do vídeo aí, para que ele possa se defender um pouco do vento que está vindo daquele lado, e se esconder um pouco embaixo ali da proteção que aquelas pessoas que estão assistindo ali do lado direito da pista oferecem para ele. Enquanto isso, vem aquele grupo ali atrás, que vem 6 ciclistas de extrema categoria, ali no meio está Ed Merckx, ali no meio está Marino Basso, ali no meio está Cyril Igmar, ali no meio está Jopso Etmelk, enfim, ali tem a nata do ciclismo mundial, está ali tentando alcançá-lo naquele momento. Agora, dando uma parada na corrida, é legal saber o que acontece antes dessa corrida, qual que é o contexto que tem para essa corrida. Essa corrida, o campeonato mundial daquele ano, foi disputado no início de agosto, e já tinha ocorrido o Giro da Itália, o Tour de França e já tinha corrido todas as provas clássicas. Marino Basso é também da equipe italiana, a equipe italiana é sempre, como sempre a equipe italiana que vai para os mundiais, é uma equipe forte, a Itália sempre tem bons ciclistas para o mundial, e naquele tempo, os ciclistas, a gente só tinha ciclista europeu. Há 50 anos atrás, toda a nata do ciclismo era Europa, então o campeonato mundial quase só corria países europeus. E em 1972, todos os países que estavam correndo eram países europeus. Então não havia lá colombiano, não havia lá americano, não havia ninguém de fora da Europa. Essa era uma característica que só vai mudar no final dos anos 70, quando começam a surgir os primeiros ciclistas de fala inglesa. Começa a surgir ciclistas dos Estados Unidos, começa a surgir ciclistas da Irlanda, começa a surgir ciclistas da Inglaterra, e depois vão surgir, inclusive, os ciclistas sul-americanos, especialmente os colombianos que chegam nessa época mais ou menos. Depois eles dão uma sumida e voltam a ganhar corridas aí mais recentemente, como a gente sabe agora, os colombianos já tendo ganhado o Giro de Itália, a Tour de França. Mas nessa época, só ciclistas europeus. E sempre havia aquela disputa pelo ano inteiro. E o Marino Basso, que era outro ciclista italiano, também um excelente sprinter, com 15 vitórias no Giro de Itália, 6 vitórias no Tour de França, vitórias de etapas, né? 6 vitórias no Tour de França, 6 vitórias na volta à Espanha, diversas clássicas, um excelente sprinter. Ele também vem ali atrás, naquele grupo. E havia uma celeuma entre ele e o Edi Merckx. Edi Merckx, vocês sabem, Edi Merckx tinha sido campeão do mundo no ano anterior, em Mendrizio, na Itália, tinha sido campeão do mundo. E ele vem para tentar o bicampeonato. E com mais um detalhe, o Merckx já havia ganho naquele ano. Ele já começou ganhando a Milan-San Remo, ganhou a Liège, Baston-Liège, ganhou a Fleche-Vallone, ganhou o Giro de Itália, ganhou o Tour de França. E óbvio, ele queria ganhar o campeonato mundial até para conseguir a tríplice coroa, que é ganhar Giro, Tour e Campeonato do Mundo no mesmo ano. Nós já falamos isso aí, quando falamos das monumentais, etc. Quando falamos do Edi Merckx, também já falamos isso. Então, ele vinha sedento para ganhar aquele campeonato mundial. Mas, tinha tido um probleminha entre ele e o Marino Basso no Tour de França. O Marino Basso era um sprinter, como eu já falei, era um sprint de altíssimo nível. E aquele ano, ele não ganhou nada no Tour de França. Ele não ganhou nenhuma etapa do Tour de França. Inclusive, já estava a Itália inteira e o ciclismo inteiro, mas especialmente a Itália, dizendo que já havia passado a fase do Marino Basso. O Marino Basso já não ia ganhar mais nada, já estava em decadência, etc. E o Marino Basso, no Tour de França, que foi corrido menos de um mês antes desse campeonato mundial, chega uma das etapas, ele está disputando o campeonato por pontos do Tour de França. E tem uma meta volante lá, em que ele pretende ganhar a meta volante, porque tinha prêmio em dinheiro e também somava pontos para ele, que estava disputando por pontos. E ele vem para aquela meta volante, ele era o sprint, e ele tentou conversar com o Marques, para o Marques deixar ele ganhar aquele sprint lá no meio. Porque o Marques não era sprint, o Marques já estava com o Tour de França ganho, já tinha ganhado o Giro de Itália naquele ano e já estava liderando com larga vantagem o Tour de França. Ele conversa com o Marques para deixar ele ganhar aquela meta volante lá. Só que o Marques, essa é uma característica dele, já falei quando nós conversamos sobre o Marques. O Marques não deixava ninguém ganhar. Se ele pudesse ganhar, ele sempre ganhava. Porque ele dizia uma coisa que até eu acho bastante correta, embora isso não ganhasse a simpatia dos outros ciclistas. Ele dizia o seguinte, que o público que veio assistir a corrida, ele tem o direito de ver o melhor ganhar. Ele quer ver o melhor ganhar e, portanto, ele achava que combinar resultado de corrida, de chegada, de qualquer coisa, isso ia contra o espírito esportivo e que o público tinha o direito de ver o melhor ganhar. Então, ele tentou conversar ali, o Marques, que não precisava de nada disso, porque já estava com o Tour no bolso, pega e não deixa ele ganhar e bate a chegada. O Marques, que nem era sprint, bateu o sprint de chegada, para vocês terem uma ideia. Bom, aí ele ficou queimado com o Marques e disse que, então, ele não ia deixar o Marques, falou para o Marques, você não vai ganhar o campeonato mundial em Guedes. E desde que larga essa corrida aí, apesar dos caras serem amigos naquela época, existia um fair play e tal, mas existiam também as disputas pessoais ali. E outra coisa, as corridas, embora o Marques tenha ganhado muitas provas, não eram vitórias assim, super na frente. Não, eram vitórias lutadas, etc. Tanto é que, no ano anterior, no campeonato de Mendrísio, o Felice Gimondi, que perdeu para o Marques, que o Marques ganhou, ele fez tanta força para acompanhar o Marques numa subida lá, que chegou a deslocar o maxilar dele. Deslocou o maxilar de tanta força que ele fez. E também, um que está correndo nessa prova aqui, que é o Cirilli Guimar, que depois vai ser chefe de equipe, etc. Do Bernard Rinault, etc. O cara super famoso. Ele também esteve no Tour de France, desse ano aí que eles estão correndo, chegou de tanto fazer força para acompanhar o Marques em umas subidas lá, chegou a deslocar o joelho dele. E ele precisou abandonar por problemas no joelho. E todo esse pessoal está ali disputando. Então, quando larga a prova, o Marino Basso, esse italiano de quem nós estamos falando, ele, que estava mais ou menos em decadência, ele falou, eu não vou largar do pé do Eddie Marques, eu vou correr a corrida inteira de roda nele, eu vou marcar ele a prova inteira, e depois que terminar a prova, eu vou até no banheiro atrás dele. Onde ele for, eu estou em cima. Quem corre de bicicleta, quem é ciclista, sabe que isso acontece. E ele começou a marcar o Marques desde o começo. Marcar, 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 o Marques saía, ele saía. O Marques saía, ele saía também. Daqui a pouco, alguém fugia, ele falava, vai buscar, vai buscar. O Marques ia buscar, ia de roda. Daqui a pouco, disse que ele ficou alucinando o Marques a prova inteira. Toda hora ele chamava, vai, agora é sua vez, vai de novo, não sei o que, é o sinal bom, pá, pá, aquela coisa de guerra mental, né? Guerra de ideias ali. Foi minando, minando o Marques, fazendo o Marques se cansar, se cansar, e ele o tempo inteiro de roda. E aí, quando chega quase já para o final da prova, o Marques indo buscar todo mundo, enfim, aquela coisa que acontece em corrida, né? Fugas, daqui a pouco elimina a fuga, alcança a fuga. Quando faltam alguns quilômetros, tem dois ciclistas escapados. Tem o próprio Franco Bitoce, que está escapado, e mais um outro ciclista, e o Marques vai buscar. Marino Basso incita ele, vai buscar, vai buscar. Quando o Marques vai buscar, eles alcançam esse grupinho de dois que estão escapados, eles alcançam, e a hora que eles alcançam, o Marques chega cansado, o Franco Bitoce, que quando viu que eles estavam vindo alcançar a fuga, ele deu uma diminuída, e a hora que o Marques encostou, o Franco Bitoce, pá, saiu de novo, na sequência. Pegou o Marques despreparado, o Marques, o Guimar, que vinham ali e tal. E aí, quando abre essa cena da chegada, é justamente isso que está acontecendo. Quando faltava três quilômetros, o Bitoce deu essa tacada, foi, aí chega uma hora que tem uma curva, e abre para essa reta. Essa reta de chegada tinha mais ou menos um quilômetro e meio, e quando a imagem aparece para nós, eles estão a 800 metros da chegada. Existe uma diferença de mais ou menos 250 metros desse grupo que está um pouco atrás, ele escapou, abriu 250 metros e vem para a chegada. E aí, começa esse drama que vocês estão vendo na imagem. É um drama, né? É uma coisa agônica, o Bitoce pedalando tudo o que ele consegue, e o grupo encostando, o grupo encostando, o grupo encostando, e com um detalhe, né? Como é campeonato mundial disputado por países, o Marino Basso não podia atacar o Bitoce, porque o Bitoce é italiano também, então ele tinha que deixar o Bitoce ganhando. E ele diz que vindo atrás do Merckx, na roda do Merckx ali, Serili Guimar, Jô Pizzotti Melk, todo mundo ali, e eles batendo, 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 e o cara perdendo força lá na frente. E chegando, e chegando, e o vento, e o cara diz que ele começa a ter uma ideia, quem eu estou falando aí é o Bitoce, o Franco Bitoce, ele começa a imaginar, dá a impressão que está ficando cada vez mais longe a chegada, ele começa a imaginar isso, começa a perder força, os caras vindo, vindo, até que quando falta aproximadamente 100 metros, mais ou menos, ele sai do canto direito da pista e vai para o meio da pista. E aí piora mais a situação dele, porque daí ele pega o vento de frente, e quando ele pega o vento de frente, diminui mais, e faltando 80 metros para a chegada, aí ele praticamente se acaba, aí ele para. Um pouquinho antes, ele dá uma olhada para trás, e ele vê, assim, o vulto do Merckx que está vindo, e diz que ele escuta alguém gritando assim, vai Merckx, vai Merckx, vai Merckx, incitando o Merckx para ir para cima. E aí quando chega em cima da linha, bem próximo mesmo, o Marino Basso sai da roda do Merckx, e passa o colega de equipe dele, o Franco Bitoce, e ganha a corrida por alguns centímetros. Chega, na sequência, chega Marino Basso, Franco Bitoce, Ed Merckx, e Cirilli Guimar, e Jô Pizzotti Melk. Aí vira aquela loucura, o Marino Basso cai no choro, porque ele ganhou, o outro cai no choro porque perdeu, o Franco Bitoce, fica aquela discussão lá, será que traiu o colega de equipe? Será que o Marino Basso sacaneou o Franco Bitoce, que era para ele ter ganhado? Ele disse que não, que se ele diminuísse, outro ganhava. E o próprio Cirilli Guimar, francês, fala exatamente isso, que se o Marino Basso não ganhasse, ele ganhava, provavelmente ele teria ganhado, porque ele também ia sair de perto da roda do Merckx ali e ganhar. Então ficou essa discussão, essa discussão durou muito tempo, e principalmente, você vai ver aí as cenas aí do Marino Basso chorando, inclusive, porque ele fala, italiano lá, ele fala, olha, eu não estou acabado, para quem achava que eu estou acabado, olha, eu aqui ganhei o campeonato mundial, acabei de ganhar o campeonato mundial. Então, é umas coisas que ficam assim, por muito tempo, a discussão de foi traição, não foi traição, etc. Uma coisa legal para você pensar, mas pela diferença que chegou o primeiro do segundo lugar, e pela maneira como o resultado se inverteu, a, sei lá, 20 metros da chegada, talvez até menos, essa prova entrou para a história como uma das grandes viradas. Tanto é que o jornal italiano Tuttosport, na manchete, ele colocou assim, Bitossi, vírgula, Bitossi, vírgula, Bitossi, três pontinhos, baço. Como se todo mundo, a Itália inteira, estivesse esperando, Bitossi, 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 baço. Quer dizer, é um negócio inacreditável, aconteceu assim, no último segundo, e por isso, esse foi um campeonato mundial que gerou muita discussão, e que é considerado aí, um dos grandes momentos da história do ciclismo. Essas histórias aí de bastidor, coisas que a gente conta, a gente pega cada um, numa num lugar e tal, mas tem uma série dessas histórias que estão no livro chamado Ticlismo, Histórias Secretas, que é do Beppe Conte, um jornalista italiano, que ele escreveu um livro justamente para contar essas historinhas, infelizmente, mais um daqueles livros fantásticos, mas que não tem tradução em português. Eu peguei em italiano, e a gente tenta passar para vocês aqui da maneira como consegue. Espero que você tenha gostado, e aguardo você para o próximo episódio do Bikes e Camelos. Um grande abraço, e até a próxima. É que agora Bitossi força i tempi, força e se volta, se volta porque ha ritrovado la condição necessária para este último sprint, para resistere. Bitossi é ormai a só 100 metri d'altro guardo, Bitossi se volta ancora, força franco, mas é que é baixo, esce fora, é que basta, há visto baixo, primeiro baixo, segundo Bitossi, e vai Romero.